Então, rapaziada, vamos continuar aqui a segunda parte dessa raia aqui que a gente estamos fazendo aqui, né? É uma raia diferente dessa patangue aí, que a gente já tem no canal, e essa daqui ela é utilizada em campeonato lá no Paquistão e na Índia, festival. Elas são usadas justamente por ser rápida, né, em combate, aí eu vou estar passando a medida delas para vocês aí, que nem falei para você no outro vídeo aí, que ela é considerada a raia mais veloz deles lá, né? E para a gente comparar ela aqui no Brasil com a Veloster aqui, se falava, ou ela ganha ou empata, perder ela não perde. Eu tenho testado ela aí, e tenho percebido isso aí nela, que ela é muito veloz, e já tive, já usei a raia, a Veloster, brincando com ela, com um colega meu, com a Veloster, e eu com a dessa, nós brincando aí. Então, vou falar para você, ou ganha ou empata, não tem como perder não. Aí eu vou mostrar o esquema que eu fiz aqui para vocês, espera aí. Isso aqui é uma raia, é um papel de 50, 50 por 70, a gente só dobra ela aqui, ó, beleza? Certinho, acerta a ponta aqui, e acerta o esquadro dela, certinho alinhada com a beiralzinha da folha aqui, e fecha a raia normal, né? E o esquadro da raia, já é, da lateral da raia, já é esse aqui, ele tem esse esquadro aqui certinho, tá? O molde. Lembrando que esse molde aqui é cedido por um amigo meu, lá do Paquistão, que ele utiliza isso daqui lá, o mesmo rapaz, o mesmo cara que ensinou as linhas para mim, tá? Ó, nota que está no esquadro certinho da folha, só a gente só vamos trabalhar aqui em cima, Então, vai ser bem fácil essas medidas para eu passar para vocês, beleza? Aí o que a gente vai fazer aqui, ó, deixa eu pegar a caneta aqui, a gente vai fazer 45 centímetros, a gente vai colocar aqui, ó, no início do papel aqui, ó, 45 centímetros e meio, aí a gente vai e dá um risco aqui, ó, 40 centímetros e meio, 45 centímetros e meio, beleza? Aí o que a gente vai fazer? Você já marcou aqui, 45 centímetros e meio, na lateralzinha dela, aí vamos lá, aí agora aqui, ó, você vai marcar aqui para baixo, aqui, 12 centímetros, tá? Ó, 12, deixa eu marcar aqui, 12, aí você vai marcar 12 e vai dar um pontinho aqui no papel, beleza? Tá na posição do papel aí, ó, Aí aqui você vai marcar 12 centímetros, aí para cá, você vai marcar aqui, ó, 25 centímetros, certinho, aí você pega e dá um risco aqui, ó, 25, aí vamos lá, aqui na ponta agora, ó, o que você vai fazer, ó, 32 e meio, aí você vem, 32 e meio e faz o risquinho aqui, ó, aí você vai pegar esse, essa medida aqui, você vai ter essa medida aqui, ó, que eu vou passar para vocês agora, beleza, ó, então lembrando, 32 e meio e 25 embaixo, aí você vai ter essa medida que eu vou passar para vocês agora, ó, você vai colocar aqui, ó, 4 centímetros e meio, tem que ficar aqui, tá? Ó, 4,5, Beleza? Bem nesse, você vai fazer esse desenho aqui, ó, na folha aí, aí daqui para cá, a gente vai fazer o que? Você vai, lá na ponta, onde a gente riscou aqui, no início da raia, para cá, vai dar 17 centímetros, 17 centímetros em linha reta, eu fiz uns pontilhadinhos aqui, ó, daqui onde a gente acabou de marcar, até onde a gente marcou no início aqui, ó, aí a curva da vareta aqui, ela tem 1 centímetro de curva, aí você vai pegar aqui, onde a gente marcou, e aqui a ponta da raia, que a gente marcou o início aqui, né, de 45 e meio, aí vai fazer o que? Você vai dar uma curvinha bem sutil aqui, ó, nesse 1 centímetro, pegando dessa ponta, até essa ponta que a gente marcou aqui, ó, beleza? 1 centímetro, e manda alguém dar um risco para você, já é o molde da raia, que a gente precisa, tá? Aí aqui, nessas pontas aqui, você coloca 1 centímetro para cada, depois você cortar aí, ó, 1 e 1, ó, 1 centímetro e 1 centímetro, aí no finalzinho dela aqui, ó, você marca mais ou menos, no olho aí mesmo, 1 centímetro, e na ponta dela aqui também, esse cortezinho de 1 centímetro, que é as bainhas, tá? Ó, aí vamos cortar aqui, ó, aqui é um corte reto, vou cortar o molde aqui para vocês verem, ó, corte reto, aqui a gente pode tirar, aqui é o corte reto também, lembra que eu tinha falado que é o escoado da raia? Corte reto, ó, vamos tirar o excesso aqui, beleza? E aqui tá marcada a pontinha dela aqui, que eu vou passar para vocês já, já. Aí aqui a gente corta, vamos na mão mesmo, ó, essa curvinha, ó, bem facinho, tirar o outro lado aqui, aí já vou cortar aqui as bainhas, ó, vou mostrar para vocês aqui rapidinho, como é que vai ficar isso aqui. Vou passar a medida desses cortezinhos, para vocês terem igual, tá? Lembrando que essa medida aqui, é original do Paquistão, do cara que passou para mim lá, não é criação minha, beleza? aí esse risquinho aqui para marcar o início da valeta aqui, ó, é... cinco e meio, cinco centímetros e meio, você dá o primeiro quartinho, aí dá a ponta aqui, no segundo quartinho é dezessete centímetros, para você fazer a marcação da valetinha aqui, e aí de bico dessa raia aí, ela tem que ficar aqui, eu tenho uma raia, é uma parte aqui que eu já estou fazendo, ó, de bico aqui, ela tem que ficar com oito centímetros, tá? Oito centímetros de bico. Lembrando isso aí, quando você for afiar a valeta aqui, quando você for afiar essa valeta aqui, deixa oito centímetros, se ela ficar para baixo aqui, já é diferente, você tem que afiar a valeta de uma forma, que ela casa em oito centímetros, beleza? Senão vai dar... vai ficar fora a raia, você não vai ter a experiência aqui, correta da raia, né? Aqui já está o molde, ó. Sente aqui, ó. Tá certo? Aí, ó. Já tem no outro vídeo lá, para vocês verem que é bem diferente, uma raia da outra. Aí aqui é as bainhas. Como é que eu faço as bainhas? Aqui é uma quina da mesa aqui, ó. Eu pego e dou uma dobradinha nas bainhas, assim, ó, para facilitar na hora que eu for colar lá, ó. Usa a quina da coisa aqui, ó. Na mesa. Ó. Aí já deixa tudo marcadinho as bainhas, ó. Ó. Depois, na hora que você for passar a cola lá, não precisa ficar se matando, e as bainhas não vai ficar toda torta. Certo, ó. Usa uma tabuinha aí, que dá para fazer isso aqui, ó. Ó lá. Fica vendo aqui. Que da hora. As bainhas já estão prontas aqui, ó. Depois que você passar a cola aí, ó, ela já está retinha, cem por cento reta, ó. Ó. Eu dou aquela ajeitadinha para quando eu passar a cola. Beleza? É sempre assim, quando a gente está gravando, aparece os cachorros latindo, aparece tudo, não tem como. Então, é isso aqui, ó. Tá? Esse é o esqueminha que eu faço. Aí aqui você vai colocar a vareta, né? Prender a vareta no finalzinho da esquina aqui. Já tem aí no canal como é que eu faço. Passa um durex aqui, quando você for colar a vareta, você já pega e já dá uma dobradinha com o durex. Na outra ponta, quando você finalizar também, você já passa com o durex, para não ter risco dela abrir. Para você fazer tudo em sequência, tá? E agora a gente vai fazer aqui o... Eu vou passar a medida para vocês aqui da parte de baixo dela aqui, tá? Calma aí. Deixa eu pegar a vareta aqui. E aí eu vou mostrar para vocês aquela lá pronta depois, aquela pretinha que já está ali. Ó. A gente vai pegar aqui um papelzinho e vamos marcar aqui, ó, num papel... É... 8,5 cm aqui. 8,5 cm. Aí, desses 8,5 cm aqui, você vai marcar 3,5 cm para cima e vai dar um risco aqui, ó. Beleza, ó. Você vai marcar 8,5 cm assim e 3,5 cm para cima aqui, ó. Tá? No esquadro, ó. 8,5 cm aqui, 3,5 cm. Você confirma 8,5 cm em cima lá também, ó. Aí você já acertou o esquadro aqui, ó. Você entendeu? Acertou o esquadro aqui do bico da raia. Aí para cá, a zero, você pega daqui e dá um risquinho a zero lá, ó. Dá um risquinho a zero. Aí dessa ponta aqui, que você riscou os 3,5 cm, dessa ponta aqui, aí você vai pegar e vai... É... Colocar 12 cm até o cantinho da folha aqui, ó. 12 cm. E dá o risco. Ó. Isso aqui é para você fazer o molde. Vou mostrar para vocês o molde aí direitinho, ó. Para não ter erro. Aí isso aqui, você só dobra a folha e corta, ó. Ó como ficou aí, ó. Tá certo? Essa aqui é só o molde. Aí você vai fazer o quê? Você vai dobrar a folha aqui, ó. Você vai usar dois em cada raia e dois palitinhos. Que a gente vai não estar fazendo em vídeo aí. Ainda. Ó. Você vai dobrar isso aqui e colocar o molde que você cortou, ó. Você dobrou assim, você vai cortar aqui em triângulo, aqui assim, ó. Beleza? Aí quando você abrir, vai dar certinho o que a gente quer. Aí, ó. Beleza? Então acompanha o resto do vídeo aí, rapaziada. Então, rapaziada, eu vou passar a medida da enverga para vocês, de bambu, beleza? A enverga, ela tem 74,5, tá? Lembrando que você tem que começar ela daqui, desse ponto, passar ela nesse ponto aqui, passar nesse ponto aqui e chegar aqui, tá? Na medida do pico que eu passei para vocês aí. Certo? Mesma coisa do outro lado. Aqui é o guia das valetas para ficar certinho, tá? 74,5. Ela tem que caber aí nesse espaço aí. Você tem que ajustar para isso. E a central é 57. Beleza? Aí eu vou mostrar o finalzinho da raia aqui. A parte da... da sainha dela. Vou mostrar para vocês aí. Já estou finalizando ela. Fiz uns baratinhos nela aqui para ficar mais bonitinha. Beleza? E... Fiz o biquinho. Fiz a parte de baixo aí, ó. Olha que bonitinho que ficou a parte de baixo aí, ó. Tá? E aqui o segredo é o seguinte. Ela é... Lembra que eu falei para vocês dois papéis? Ó. Ela é aberta aqui. Ó. Ela é aberta. De um lado e do outro. Nenhuma coisa. Aí o que a gente faz? A gente passa cola nessa madeirinha aqui e vai enfiar ela aqui dentro. Nesse pedacinho de... bambu. Bem fininho. Tá? Então lembrando que é... a boca fica aberta aqui, ó. E nós vamos colocar o bambuzinho aqui dentro. Beleza? O outro lado é a mesma coisa, ó. Certo? Vou passar cola e vou colocar o bambu aqui para a gente finalizar ela. Não tem muito segredo. Passou cola na madeirinha, deixou ela cheia de cola. de um lado e do outro para ela travar ali. E é isso. Dá uma... uma enroladinha nela assim, ó. O que a gente vai fazer? Colocar bem no cantinho aqui, ó. Bem no cantinho. Empurra com o dedo para lá, ó. Máximo que der. Máximo que der. Agora coloco ela no cantinho. Máximo que der. E aqui, ó. No finalzinho dela aqui, ó. A gente faz... do outro lado a mesma coisa. Pode melar bastante para... Trava lá em volta. Do outro lado aqui, a gente faz a mesma coisa, ó. Pera aí. Fica aqui no cantinho. E no finalzinho aqui para baixo. E aí o que a gente vai fazer? Passar cola fechando a parte de baixo aqui, ó. Toda ela. Certo? Passou a cola aqui e acabou a raia. É isso aí, rapaziada. A raia... Já tá com as madeirinhas... Embaixo. Beleza, ó. Vocês vão ver ela no... No alto. Eu vou mostrar para vocês como é que é o estirante, ó. Ela fica com as... Com o sarrafinho aqui embaixo. Com a... Com as taquarinhas aqui embaixo. Bem fininha. Certo? Aí o estirante dela... Mais ou menos isso aqui. Um palmo aqui em cima. Ela é... Bem curtinha aqui assim mesmo, ó. Ela não é aqui embaixo. Nem dez centímetros, nem quinze. Eu vou passar para vocês. Ela é bem em cima mesmo aqui. Bem em cima. Beleza? É isso aí, então, rapaziada. Que eu queria mostrar para vocês. E o próximo vídeo aí eu vou trazer... Eu testando ela... E essa outra aqui. E aproveitar e vou mostrar para vocês aqui que é... Que ela é bem diferente, né, ó. Se liga. A parte de baixo dela... Olha a diferença aqui, ó. Tá vendo? Muita diferença. E aí... A parte de cima dela agora, ó. Vamos ajustar a parte de baixo aqui, ó. Bem certinho. Ajustei a parte de baixo. Bambu com bambu. E olha a diferença da parte de cima aqui também. Beleza? Então, vocês vão ver aí eu testando as duas. Vou colocá-las no alto aí. E vou fazer o vídeo delas para vocês. Beleza, rapaziada? Então é isso. Por enquanto, valeu!